É mais do que presente neste fim de semana em Imola. Um ano depois da Williams número 2 escapar na curva Tamburelo, Ayrton vive. E enquanto eles viverem, Senna viverá. Cores, formas, gestos, homens, mulheres, crianças, idosos. Diferentes nacionalidades, unidos sempre por um sonho sintetizado na figura de um herói. O campeão inseriu livros, vídeos e reportagens em todo o mundo. Em cada título, um reconhecimento. Monumental, o príncipe da Fórmula 1, pilotando a perfeição, Deus Velocidade. Ele era o melhor, diz o diretor da McLaren, Ron Dennis. Açudo, determinado, dedicado. Parece mentira. Se a gente pensa muito, dá vontade de parar de correr. Acho que é melhor não pensar mais. A coisa melhor que eu tenho no Ayrton na cabeça é o Ayrton sorrindo, é o Ayrton lá no Japão, brincando. O Ayrton alegre que a gente podia ver. Minha relação com o Ayrton era como se olhar no espelho. Se o espelho quebra, você o joga fora e perde sua face, sua referência, sua cara metade. Ele era o que eu não podia ser, e vice-versa. Essas são as últimas lembranças físicas do homem que virou lenda. A mala e a pasta que viajaram o mundo e que fizeram sua última escala em Imola há um ano. Entre credenciais da Fórmula 1 e cartões de crédito, a Bíblia pessoal de Ayrton. Marca de alguém que não temia assumir sua religiosidade. Trechos assinalados. Isaías, capítulo 40, versículo 30. Até os jovens se cansam. Até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que esperam no senhor sempre renovarão as energias. Ele recebeu dos brasileiros, de cada pessoa, um troféu muito, muito especial. Um troféu feito de carinho, feito de respeito, feito de admiração e de amor. Ao chegar em Imola, eu tive a certeza absoluta de que Senna não morreu. Que o Ayrton continua forte, mais forte que nunca no coração de cada um de nós, que de uma forma ou outra faz parte desse circo. Domingo de corrida. Em todas as partes, os fãs encontram um jeito pessoal de reverenciar o ídolo. O muro da Tamburelo amanhece com mais flores, mais faixas. Na curva Villeneuve, homenagens ao piloto Roland Ratzenberger. Há dez minutos do começo do grande prêmio, os pilotos se reúnem na linha de chegada. Um minuto dedicado a Ayrton e Ratzenberger. Imola 95 termina. Em todos os cantos do autódromo, constatações da presença do super campeão. Na alegria dos fãs, na Fórmula 1 mais segura e no show que continua. Ayrton vive. Da curva que ele desenhou no autódromo de Interlagos e que virou a curva do S de Sena, uma homenagem ao piloto que tanta alegria deu ao Brasil. Música 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 E agora as últimas notícias. Centenas de pessoas visitam o autódromo de Ayrton Senna, no cemitério do Morumbi, em São Paulo, na véspera do primeiro aniversário da morte do piloto. O autódromo amanheceu coberto de flores. Batizada em Brasília, Isabel, a neta de dois meses, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi uma cerimônia simples na capela do Palácio da Alvorada, realizada pelo arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão. Enterrado no rio, o rei Momo Reinaldo de Carvalho, o bola. Ele morreu de infarto aos 33 anos. Um prédio de dois andares desaba em Belo Horizonte. O prédio foi destruído por um incêndio que começou numa loja de tintas. E agora as notícias que são destaque esta noite nos telejornais dos Estados Unidos e da Europa. Corre perigo a paz temporária que tem permitido um pouco de sossego à Bósnia há mais de um ano. A região está à beira de nova explosão de violência a partir de amanhã, quando vence o Cetar Fogo, que tem mantido uma paz relativa na área. Cílio Bocaneira, de Londres para o Fantástico. O grande destaque da imprensa americana neste domingo, o aniversário do fim da Guerra do Vietnã. Hoje faz 20 anos que os últimos americanos e vietnamitas ligados ao governo americano abandonaram o país do Sudeste Asiático. Hermano Henning, de Nova Iorque, para o Fantástico. Tão Cacete e Planeta. E atenção para a última notícia. Vamos falar agora ao vivo com o ex-presidente Divagar Franco, que está se preparando para ser embaixador do Brasil em Portugal. Alô, presidente, tudo bem? Alô? É para o Fantástico? É, presidente. Dessa vez é para o Fantástico. Ah, bom. Pensei que fosse aquela sacanagem de Cacete e Planeta. Ô, dona Ótima Bernardes, a senhora é casada? Só sim, presidente. Casar é bom, né? Só ontem de noite eu casei três vezes. Que disposição, hein? O plantão Cacete e Planeta volta a qualquer momento, contanto que seja domingo que vem no Fantástico. O Fantástico termina aqui, porque está na hora de mais uma estreia na programação da Globo. Boa noite. Vem aí, casa do terror. Um espanto para todo mundo morrer de rir. Uma boa noite para você. E logo depois, o placar eletrônico com todos os gols da rodada. Boa noite e até domingo. Boa noite. E logo depois, o placar eletrônico com todos os gols da rodada. Boa noite.